Quase cinco meses depois, foi solucionado pela polícia o assassinato de dois homens em contagem. O crime motivado por vingança foi em plena luz do dia. Relembra o caso. As duas vítimas estavam nesta picape branca que passou pela rua movimentada. Em seguida, veio o doblô preto com os executores. De repente, os motoristas dos outros carros começaram a dar ré, desesperados pela contramão. As imagens não mostraram, mas era o momento do tiroteio. Dois veículos chegaram a bater. A picape voltou já com o motorista morto e a porta do passageiro aberta. O carro foi escorado pelo Uno, que logo depois saiu, deixando a caminhonete sem rumo. Segundo as investigações, o Arley Santana de Oliveira, de 32 anos, e Daniel Lucas de Oliveira, de 19, foram mortos por Gabriel Fernandes da Silva, de 25, e João Paulo Francisco Neves Silva, de 28 anos. O crime foi em maio deste ano. Motivação clássica de disputa de tráfico de drogas entre uma região do Eldorado, Eldorado e região, e uma vila que se chama Vila Itaú, ali também em contagem. Gabriel Fernandes e João Paulo foram detidos em junho numa blitz em contagem. Durante a abordagem, foi encontrado este vídeo no celular de Gabriel. Nele, um homem procurado pela polícia, citou os culpados pela morte de dois rapazes, comparsas da dupla presa. Os executores seriam as vítimas perseguidas na rua movimentada. Quem matou foi o Marquinhos aqui, esse aqui, o Nourinho, o Chico, o Menor. Os nossos autores aqui foram mortos, eles iniciaram uma caçada. Descobrindo a autoria do homicídio dos parceiros, eles foram à busca e realizaram esse homicídio que a gente está vendo agora.